Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Vamos dar sequência aqui no nosso incrível jogo Resident Evil 4. A gente já gravou bastante vídeo, tá bem legal, a gente tá chegando para o final do jogo e o jogo tá ficando cada vez mais tenso. Tomando uma aguinha aqui hoje, tá? Vamos carregar aqui, ó. Capítulo 5.3. No final do último capítulo, do último vídeo, comprei uma bazuca, tá? Tô pressentindo a coisa feia, não quero passar perto, comprei uma bazuca aqui com o tiozão, desceu no subterrâneo aqui de novo e já tô com medo, tá? Quem não é inscrito já se inscreve, curte, compartilha o vídeo, tá? Muito importante o apoio de vocês, a colaboração de todos para o canal crescer, tá bom? E pra mim continuar trazendo conteúdo de qualidade, né? E tudo mais. Nossa, olha o abismo aqui, ó. Por isso que eu não gosto do subterrâneo. Já viram que esse é o abismo do medo? Porra, não tem como não, velho. Eu enfrento todos os bichos aqui do Resident Evil, mas não enfrento aqueles do abismo do medo. Pelo amor de Deus. Aí, ó, dá pra fazer um combo aqui gostoso, ó. De ervas. Pronto. Que isso? Aí, ó, rapaz, é vermelha. Bota aqui. Vai aqui então. Beleza, aí, ó, show. Ok? Ai, ai. Lembrando sempre, pessoal, jogo no Playstation 2. Ih, rapaz. Vocês estão lembrados disso? Vocês estão lembrados disso? Cara, que negócio, hein? Vou lembrar desse cenário aí. Cara, o que tem que ter um negócio aqui no meio do nada, pendurado? Eu tô fudido mesmo. Tem um negócio brilhando lá? O que tem um negócio brilhando lá? Deixa eu dar um zoom aqui, não fiquem bravos comigo. Vocês gostam, vocês sabem que eu gosto de explorar, explorar bastante, olhar todas as coisas. Ah, tem um negócio lá, ó. Depois que a gente atravessar esse labirinto desgraçado aí, a gente vai lá. Vamos ver o que tem pra nós fazer aqui. Olha, 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 olha. Estou esperto. O que é isso? O que é? NÃO! Não! Cara. Cara. Será que funciona isso? Nunca fiz isso. Vai, meu filho. Que isso? Explodiu? Ué, onde a cara foi? Morreu? Não sei se morreu. Mas só sei que... Talvez eu tenha gastado em vão. Onde é que ele está? Ué, tem um negócio ali branco. O que é que eu li? Ué, tem um negócio ali branco. O que é que eu li? Uuuh! Filho da mãe! Uuah! Caralho! Caralho! Era chato! Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Caraca! Não botou no controle, nada! Que marocu, rapá! Não tá, peraí! só vagyroartante. Por favor. Ei, o que cara! É! Caramba, velho! Não tem povo não! Não tem jeito, velho! Porra! Não vou gastar bazuca nesse bicho, não! Não adiantou pra nada! Fica de 12 mesmo! Pai, mosquito! Não adiantou pra nada, velho! Não adiantou pra nada! Não adiantou pra nada! O controle também não me ajuda! O que é que tem lá, ó? Lá tem uma coisa pra pegar, ó! Só que a gente nunca vai pegar aquilo lá! Não adiantou pra nada! 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 Ahn! Acusa! Nossa! Sai da frente! Open! Puta merda! Aparece do lado o boneco! Ah! Pena mãe! Pô, onde é que eu vou abrir, cara? Não! Saca! Saca! Cadê? Ah, não! Aperta! Põe! Caramba! Põe! Para! Sai! Meu Deus! Põe! Nossa! Põe! 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 A hora de apelar A hora de apelar Do jogo Brinque comigo Não tem a mão Será que eu matei essa porra? Não sei, mas poderia, né? Brinque comigo Brinque comigo Estás no erro Tadinho Estás muerto Estás muerto, meu bem Já recuperamos a bazuca, viu? Custa 30 mil Da onde que ele veio? Vamos pegar essas coisas que estavam brilhando Pela hora que a gente viu, lembra? Essas coisas aqui, ó Legal, ó Nossa, tinha esse negócio pra matar ele também, viu? Tinha uma porta aqui, lembra? Que isso? Coisa estranha É aqui o local? Deve ser Mas antes eu vou entrar aquelas gaiolas lá Aquelas jaulas ali que tinha pra se esconder Que pode ter alguma coisa dentro, né? Eu gosto muito de explorar e você sabe disso Aqui, ó Será que tem alguma coisa pra cá? Não Opa Ótimo Ótimo, ótimo Beleza Agora a gente pode seguir o caminho Pode seguir o caminho Vamos sair do subsolo aqui, pelo amor de Deus Vamos sair desse abismo aqui, cara Vamos sair, por favor Só isso que eu peço O que tem aqui? Nada Pra cá Escada Só que o que é isso aqui, cara? O elevador Bom Vamos Vamos na escada primeiro Que a escada é mais fácil a gente descer e depois voltar Não Não vi que tava verdinho, cara Vamos voltar Tá? Vamos voltar Vamos voltar Vamos naquele elevador Vamos ver o que tá acontecendo Tá? Sem pressa Olha o que Nossa, podia dar pra voltar lá, né? Será? Quer aqui o negócio? Eu nunca soube que dava pra fazer isso E aqui eu pego uma erva Que legal Porque aparece o filme do bicho antes da gente chegar aqui, lembra? Que top, mano Que top Eu falei em um outro vídeo que Quando eu tô jogando agora Pra fazer a série Tô descobrindo cada coisa Que eu nunca Eu nunca imaginei que tivesse Eu tô pegando muito mais itens escondidos Eu tô explorando muito mais o cenário Então A série Pro YouTube Que eu tô fazendo Tá sendo Magnífico De todos os jeitos Eu tô apreciando o jogo de uma outra forma Tô me divertindo Tá? Produzindo um conteúdo legal Acredito eu Né? Pô, show Show Tive muito feliz Isso É, a lua tá cheia lá, hein A lua tá cheia Que temos pra cá Pode ter uma reuniãozinha ali, ó Nossa, os caras me viram já Meu Deus E eu tentei chegar bem no silêncio aqui Pra não Assustar ninguém Tive que agir Da ignorância mesmo Pra me dedurar ali, ó O meu fenômeno Nossa, gastei 30 tiros Matar um Beleza Tavam no arreleãozinha aqui os malucos aí Vocês viram? Tavam de boinha ali, ó Aqui, ó O arreleãozinha e pá Tem que ter aqui dentro Tem uma entrada ali, ó Subterrâneo de novo, mano Só entrada pra buraco Esse jogo é cheio de entrada de buraco Não sabe disso, cara Entrando toda vez Entrando, entrando, entrando em buraco Pula, velho Foda, mano Tem uns buraco perdidos aí Gigantescos, né O cara se perde lá dentro O que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui Talvez seja só pra pegar Algum Alguns itens De boa Vamos ver Espero que sim E o caminho Bem pra aqui Do outro lado Olha Interessante, cara Bonito Produto Olha lá Quem te viu Quem te vê Quanta coisa Barras de ouro Perfeito Meu querido Como você tá? Quanto tempo, hein? Cara Que legal Tem um documento Aqui embaixo Nota do Krauser Tá falando aí Do Sadler Sobre ter Raptado a Ashley Tá falando sobre o Asker É Falou sobre o Leon Sobre o Asker Pena Pena que não tá Em português, cara Pena O que tem pra gente Vender aqui Tem um Pendeu a 10 Pendeu a 10 Pendeu a 10 Pendeu a 10 Rapaz, eu não vou Não vou mandar tudo ser Não vou mandar tudo ser Alô Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa Muito importante, cara Não sei se vocês vão concordar comigo Mas eu vou fazer isso aqui O leite tático O leite tático Reduzir em 30% Rodando Comprado Muito importante, tá? Eu vou deixar aqui Bom, o que eu acho Sobrou 22 mil Dá pra fazer alguma coisa com isso Vamos ver a TMP Ainda não Rifle 9.10 Vamos ver a nossa munição de rifle Pra gente Fazer aquela Atrapaça Temos dois tiros de rifle Só Vou aumentar a capacidade Do rifle Pra tiver uma munição Vou comprar aqui Aumentar a capacidade Pra 14 Aumentamos Aí a gente ganhou Uma 12 munições Tá? A gente tava com duas Ganhamos 12 Vamos salvar aqui De costume Agora Pô, tem quase um barrilzinho aqui Eu não tinha visto Missão, ótimo Vida, amanhã a gente tá Vamos Ah, tem Tavisa tem Tá Vamos subir aqui Ou a gente vai sair Não sei onde é Meu Deus Tem outro lugar lá Olha Ficou coisa pra trás Não lembro A gente ia vir de lá, né A gente ia vir de lá Não lembro se ficou coisa pra trás Então Vamos seguir em frente Ih, rapaz Carrega Carrega Tá Tchau 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 Essa Broken Butterfly A gente não usou mais Eu sei de uma coisa Aqui a gente vai enfrentar O Wesker O Krauser Vou enfrentar o Krauser ali Vou enfrentar o Krauser Vamos lá Vamos ver o que acontece Então, vocês dois estão conectados agora, é isso? Onde está Ashley? Você realmente quer saber? Ela está além daquela porta Mas você vai precisar de três insígnias para abrir O que você vai fazer, Krauser? Tem um no norte E o outro no norte E o outro no norte E deixa eu pensar Você tem o último Não 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 Parece que você pensou que isso vai funcionar bastante bem Ah, isso é o que eu digo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você está falando? O que é isso? O que é isso? Bem, o que está acontecendo? Eu posso ver o seu corpo. Nossa! Mano, não tem como não. Não tem munição pra porra nenhuma. Não tem munição pra nada, velho. Porra, não tem munição, velho. Tem jeito não, velho. Tem como. Ah, não. O cara não toma dano. Ah! Ó, pelo menos um afago aqui, né? Imagina se eu não tivesse comprado o colete, né? Já tava ferrado. Vamos subir lá e se eu ver o que tem lá. Não! Sobe, cara! Mano, cara! Ah! Ah! Cãada! Ah! 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 O cara é imortal né mano, pelo amor de deus. Ah! Que chato! Bom! Aí, bom estilo né cara, vai tomando fiofa. Vai para fora mano. Vai para fora mano. Vai para fora. As insignias que faltam pra gente entrar. Ah mano, não adianta ligar não, sai por fora mano, não adianta, vou morrer cara. Olha, desviar velho, vou morrer essa porra aqui ó. Cara, não tem jeito. Ai meu Deus. Isso é o que eu estou falando. Cara, sem vida mano. Sem vida, acabou. Tinha comprado lá no Mercador lá, vacilei. Sem vida, sem vida. Não. 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 Caralho. Isso é o que eu estou falando. Não. 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 Isso é nosso, Capnicão. Por amor de Deus. Um spray mano. Um spray de vida. Que alento em. E a lente E Forge O que é que eu li? E E E E E E E E E O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Não dá! Bom, sorte que eu matei aqueles bichos invoadores também que estavam aí, ó. Caramba! Pô, mas tá foda isso aqui, velho! O que dá pra fazer aqui, cara? Isso aqui pariu, hein? Vidro! O que você deseja fazer em restaurar a Umbrella? Para trazer ordem e equilíbrio para esse mundo insano. Um psico como você não pode trazer ordem ou equilíbrio. Não! Não faz isso! Ainda não está. Então, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vámonos, 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 vámonos! Vámonos, 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 vámonos! Vámonos, vámonos! 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 O que é que você lutou, comrade? Minha pastinha, acho que... Abrela... Caraca... Vai dar ruim? Verde e amarela? Ai cara, não sei o que amarela faz, se eu tomar só a verde e amarela, não sei o que acontece. Cadê, cadê o produto, cadê o produto? Pega! Cadê? Cadê? Não tem mais para ir, Krauser. Vamos ver sobre isso. Cadê? 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 Não! 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 Cara, não! Ficando meio tordoado já! Cara, que bosta mano! Tá foda isso aqui velho! Tá foda velho! Vamos lá, de onde vai começar? Tá! Pô, tem recurso pra cá ó! Vamos pegar isso aqui já antes que... Puta merda! Pô, vamos pegar isso aqui antes de começar a loucura lá velho! Pô! Vou carregar as armas! 38... 45, vou carregar! Puta que pariu velho! Neta! Tá! Vamos usar o verdinho! Vida cheia! Vamos lá! Vamos pra luta! Vamos pra luta! Vamos lá! Tentei para a morte... Leon! É isso aí. Joga a granada, joga a granada, joga a granada, doze. Não! Não! Caraca, zeradinho, menino. Joga a granada, joga a granada, joga a granada, joga a granada, joga. Não, não, não! Não, não! O que é que é que é que é? Já viram isso? O que é 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 isso? Bem difícil mesmo Cara, que dificuldade Bom, vamos mudar a estratégia O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Filho da puta! Vamos! Caramba! Corre! Meu Deus! Pega essa pistola na mão e corre, filha da mãe. Vai! Vai! Caralho! Vai, porra! Meu Deus! Foge, tio! Ai meu Deus! Sinal de capítulo! No chocolatito! Ah! Cada episódio mais tenso que o outro tá ficando. Bom obrigado pela audiência. Curta, comente, compartilhe. Valorize meu trabalho aqui no YouTube. Espero que gostem. Tamo junto, pessoal! Beleza? Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!